Olá, está no ar o BNews Minuto Política desta quarta-feira. Em entrevista ao Bucol News em Brasília, o senador Otto Alencar afirmou que existem cerca de 10 senadores indecisos quanto ao voto pelo afastamento definitivo ou o retorno da presidente afastada Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto. Apesar da maioria dos colegas do seu partido, PSD, serem contrários à petista, Otto disse que votará conforme a sua consciência e observância aos autos do processo. Mudando de assunto, fontes ligadas ao governo do Estado revelaram que as negociações de Rui Costa com a Caixa Econômica Federal para a venda da Folha dos Pagamentos dos Servidores Públicos estão avançadas. As cifras giram em torno dos R$ 850 milhões. A medida ajudaria o governo a sanar dívidas anteriores e angariar renda para novos investimentos. Outra informação que se tem é de que o principal articulador da negociação é o secretário de Indústria e Comércio e ex-presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda. Essas e outras notícias vão se acompanhando no boconews.com.br. O BNews, segunda edição, fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá!